Me leva a paz de Deus Foi na pisada do meu caminho Plantei flores no desfim Desamores, fiz carinho Até clareei as trevas Porque a paz de Deus Me leva, me leva na paz Me leva a paz de Deus Me leva, me leva Faço minha canção Faço minha oração Que não falte o pão e a paz de Deus Na minha morada Abre o meu coração Estendo a mão Pro amigo e irmão Que a paz de Deus seja sempre louvada Pois acima de Deus não tem nada Pois acima de Deus não tem nada Me leva na paz Me leva, me leva, me leva, me leva Me leva a paz de Deus Me leva, me leva a paz de Deus Me leva, me leva, me leva a paz de Deus E não falte o pão e a paz de Deus Da minha morada Abre o meu coração Abre o meu coração Paz de Deus Estendo a mão Paz de Deus Pro amigo e irmão Que a paz de Deus seja sempre louvada É sim Pois acima de Deus não tem nada É sim Pois acima de Deus não tem nada Me leva, me leva, me leva, me leva Me leva, me leva a paz de Deus Me leva, me leva a paz de Deus Me leva